Começando mais uma semana e a onda de calor continua. Gente, só esse ano já é a quarta. As temperaturas registradas nesta segunda-feira, 22 graus foi a mínima e a máxima chega aos 37 graus. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse calor emitido como alerta laranja vai até a próxima quarta-feira. Então, olha, vamos nos cuidar aí porque a umidade relativa do ar, meus amigos, está baixíssima. Vamos dar um pulo lá fora para saber como que está aqui em Três Lagoas. Olha, você que está acompanhando a gente pela live, né? Nossa cidade segue assim com tempo firme, não tem previsão de chuva, ensolarada e um calor. A gente fala o calor insuportável, mas é o calor natural aqui de Três Lagoas, né? Olha aí, céu aberto, nenhuma nuvem aqui, né? Em Três Lagoas, no nosso céu aqui da nossa cidade e muito calor. Amanhã, gente, o dia será mais quente. De 37, os termômetros sobem para 39 graus. A umidade relativa do ar também é preocupante. Podemos chegar aí aos 20%. Então, vamos cuidar aí nesse período crítico de calor. Vamos saber como que fica, então, as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades que compõem a região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas já inicia o dia amanhã com 22 graus e a máxima de 39. Braslândia, por lá, a mínima de 24 e a máxima de 38. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 38 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 37. Inocência, mínima de 22, máxima de 38 graus.